Nunca te enloquei, se tira embora, se vai lá em Poquí não vai fazer minha prima do... É, vai fazer minha prima do Poquí. Se vai lá em Poquí. É, é, faz o cara, não põe fora do... porque tem 5 ta vez. Contra o ovo. Só quero Guaiola me faz Poquí. É tudo lá no bote. Que é esse o problema do... É, o país é minha cá. É. O país é minha cá. É, eu não quis faz cima de São André. Vem, vamo cá aqui! Manca te faz cacê se tuvi de 1850! Ei, ei! De 1850 anos, manca te faz cacê se tuvi! Não está imparando ancora! Não está imparando ancora! De 1850 anos, agora me faz um pouquinho! Ei, é o peixão! Espera aerofani, é dito com 36 anos já! É guarda que me importa um bom! Tiet! 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 Ae! Rir! E ae! É ae!